Bom dia, galerinha ligada aqui no canal. Fizem-me com essa sua barra, bem-vindo a Bélio Fera. E eu não tô fazendo tanta tradução, gente, mas é porque eu só pego e gravo. Ai, às vezes eu nem paro, tipo assim, nossa, não esqueci de fazer a tradução. Já curte muito, estive o vídeo, like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Estou indo fazer meu carne de jejum, hoje aqui na Valley House, olha só, você acorda, já conhece os dias, tudo, beleza, hein? Dá uma paz, dá uma tranquilidade. Hoje vai vir alguns convidados aqui, vou pegar alguns feedbacks deles, o que eles estão achando da Valley House. E eu acho que vai ser bem interessante. Agora vou, né, fazer meu alongamento, RPF e depois meu carne de jejum. E aí 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 Olha aí galera, lembrando que estou aqui com o lookzinho da Mitty, Mitty é a marca de roupa que patrocina a gente aí. E olha só, esse daqui foi da última coleção que eu mostrei pra vocês, que é o sutiã. Só que eu estou usando como tá, porque eu estou achando uma gracinha. E ele é super confortável. E esse shortinho que ele é mais soltinho, tá vendo? Tem um bolsinho aqui ó Tem um bolsinho aqui ó Bem confortável, muito confortável. O que eu mais gosto da Mitty é isso, que é só passar muito qualidade. Uh, ó O lookzinho Lembrando que tem cupom no desconto lá, cupom vai. E aí O meu abdômen tá começando a marcar ó Deu uma desinchada já, mas ainda não sai toda a retenção. Gente, é o seguinte. Deu uma também... Deu uma ensaiada ali de pose, porque fazia muito tempo que eu não ensaiava pose. E eu vou tentar aí durante a semana fazer pelo menos três vezes na semana. Encaixar aí na minha rotina, principalmente de manhã, porque eu acho mais fácil pra mim. É... Uma rotina de pose. Pra eu começar a ensaiar e ficar cada vez mais fluido, né? Eu ainda tô bem travada, mas vou deixar umas cenas aí que eu gravei lá no meu Instagram Pra vocês. Se você não me acompanha no Instagram, vai lá, me acompanha mais de perto, hein? Agora eu vou fazer aqui ó, uma hora de carne em Jesus. E aí Se inscreva. A gente tomou um banho, agora tô tomando aqui um cafezinho com leite, ó. E sentei aqui pra terminar de editar meu vídeo. E daqui a pouco vou terminar de... Cansa de ser bonitinha, não? Não, nem um pouco. Não? Não. Que é bem bonita. Muito obrigada, cara. O que você vai fazer agora? Agora eu vou tirar uma estrela do Fabrizio e da Ket. Por quê? Porque eles não estão na região. Aqui não chegou, né? Aqui não chegou. Os outros dois não, tá? É, galera. Complicado, complicado. Tá vendo? Enfim. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês que eu quero abrir um pouco o meu coração pra vocês. Só ver a questão de competir e tudo. E eu acho que vai ser interessante vocês saberem mesmo, assim, tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo. Qualquer as minhas pretensões. Gente, mudei meu café pra caneca da barata aqui. Eu tinha esquecido que tinha essa caneca aqui. Agora sim, ó. Completo. Ó, galera. Aqui é o interesse meio devagar. Aí tava dando uma hora pra upar, mas já diminuí aí um tempo. Aí deu o vídeo hoje. Aí aqui, ó. Já vou fazer minha primeira refeição, que é já meio-dia e meia. Minha primeira refeição, que é o almoço, né? Então eu vou comer aqui, ó. A última marmitinha da Fit World Culinária. Cíntia, manda mais pra nós. Ó, 50 gramas de carbo, brócolis, couve-flor e 150 de proteína, franguinho, hein? E tem suquinho também. Ai, gente. Ai, tô numa situação tão chata da loja. Que eu me corto o coração, sabe? Ter que tomar algumas decisões e ter que mandar alguém embora é uma coisa muito difícil. Então, tipo, eu acho que eu não consigo separar muitas coisas, sabe? Então, tipo assim, eu tenho que ser uma chefe. Mas eu tenho que ser mais rígida e é difícil atingir mais, porque eu levo muito pro emocional. Mas eu tô tentando, tô dando o meu melhor. Gente, eu vou começar com vocês, que é meio que meu diário, coração aberto. Tô passando por todas as coisas, passando por difíceis, que dá vontade de desistir de tudo, sabe? Eu sei que a gente tem que se manter forte. Mas isso é tão difícil. Conselhar a loja, todos os problemas internos que tem, que a gente tem que lidar. Conselhar a Belly House, que não tá sendo um desafio fácil. Conselhar com todo o meu planejamento, né? De poder competir aí, preparando o filho. E tirando todas as outras coisas, né? Que geram na minha vida relacionamento em casa, cuidar da casa. Graças a Deus, a academia reabriu, galera. Estou aqui com uniformizada e com baratos suplementos. E ontem eu fiquei aqui de 7h40 da manhã, 7h30 mais ou menos, até 10h da noite. Até 10h da noite arrumando a lojinha. Vou mostrar pra vocês como ficou. Eu organizei tudo que tava precisando organizar. E ela ficou bem bonitinha. Pronto pro pessoal vir aqui, né? Na loja física, comprar os suplementos. E ainda tem algumas coisas pra organizar, mas por enquanto foi isso. De novo aí, ó. Graças a Deus, volta da Belly Fitness. Que Deus nos abençoe, que não feche mais. Vamos entrar aqui. Ó, as costeireiras. Aqui o próximo passo agora é trocar essa placa, que tá com a loja antiga da Belly. Aqui, ó. Suplementação, as blusas novas. Tudo bem bacana aqui, ó. As blusinhas novas. Aí tem... Tá pra vir o boné também. Eu vou pôr dessa aqui também, aqui, ó. No cabide. Aí tem muitas coisinhas. Em cima, nossas canecas, galão, pt-peneira, porta-caps. Ó o porta-caps. Aqui a bancadinha, né? Aqui tem umas opções de barrinhas. De várias marcas. Aqui é um bombom zero. Provavelmente, galera, esse aqui a gente vai tirar. A gente vai fazer aqui, ó. Aquelas prateleiras continuando pro povo já ver alguns leis aqui. Olha só. Esse aqui ficou bem organizado. Demorou pra caramba pra fazer isso. E eu comprei também aqui agora o frigobar. Pra que a gente vai poder conseguir vender, né? Os energéticos zeros e tudo. Mas fica bem bacana. É isso. Queria mostrar pra vocês o organizador da loja. E falar com vocês. Porque eu não... Eu não terminei, né? De falar sobre as dificuldades que eu tava tendo. Mas... Eu vou sentar aqui agora e conversar um pouco com vocês. Olha. É o seguinte. É... O que que eu tô achando mais complicado? Justamente conciliar... Vou tirar a máscara aqui. Só no canchinho. Eu tava só na borrada, mas enfim. O que que eu tô achando tão complicado? Que um dia eu nem tava conseguindo falar direito. Porque... Eu tô passando por uns problemas internos meus, sabe? De insegurança e tudo. Acaba que eu fiquei muito destabilizada com algumas situações que aconteceu essa semana. Eu confio em Deus e eu sei que eu tô fazendo o meu melhor trabalho. Mas o que eu ia tá falando é que eu tô com dificuldade de conciliar todas as áreas da minha vida, sabe? Que é essa parte que realmente tá complicada. Tipo assim. Seguir, acordar, fazer cardio. Fazer, né? Minha rotina de LPF, abdominal, alongamento. Treinar pose. Essa parte demanda muito tempo, né? Um... 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 Um tempo diário, né? Vamos supor aí. Duas horas de cardio por dia. Mais treino de pose, três. Mais um treino quatro horas. Quatro horas do meu dia teria que ficar por conta disso. E... Querendo ou não, as outras áreas da minha vida estavam tomando mais conta disso. Se fosse, por exemplo, ah, só a Valley House, ah, só a Barato e o Plementos, eu ainda conseguiria conciliar. Mas tá muita coisa. Então, assim, a gente tava numa fase de transição que a gente teve que mandar algumas pessoas embora, dar barato. Nossa, foi tão difícil, gente. É tão difícil ser chefe. E você aguenta alguns tipos de comportamentos que não são legais, sabe? Mas, enfim. Não vou entrar muito nesse assunto. Mas o que eu queria falar é... Agora a gente tá precisando contratar mais gente aqui na Barato e o Plementos. Tanto na questão de estoque. A gente começou a trabalhar com o novo menino ontem. Estoque, separação de pedidos e tudo. Mas a gente tá precisando de... A loja cresceu de um jeito que a gente tá precisando de muito mais pessoas. A gente vai ter que ter no mínimo uns 4 funcionários, sabe? E isso antes eu invito a fazer em casa. Então, assim, eu fico feliz que a Barato tá expandindo assim. E eu quero que ela expande cada vez mais. Que eu contrate 10, 15 mil funcionários se precisar. Mas é uma coisa bem complicada. Então, assim, ser chefe. Conciliar essa parte de ser chefe da Barato. Com as outras áreas da minha vida é bem complicado. Tá sendo muito complicado. Um desafio constante, diário. Tem esse preconceito de tipo assim. Ah, você não tá fazendo nada. Tá só na Long Valley House. E não é isso. Eu trabalho 24 horas por dia, sabe gente? E eu não paro o tempo todo de responder e-mail, mensagem. Ver a loja. Pensar em divulgação, promoção. Conversar com os patrocinados. Fornecedores. Ai, é muita coisa. Ou os boletos pra pagar. Aí, preocupação do galpão. Preocupação do estoque. Preocupação de produto. Validade. Tipo assim. É uma coisa muito complexa, sabe? Não envolve só, tipo assim. Tem coisas que eu consigo resolver. A distância. Mas tem coisas que eu preciso resolver pessoalmente. E lá na Barri House também não tá sendo fácil. Vocês sabem que não tá sendo fácil. E eu tô abrindo meu coração pra vocês mesmas, sabe? Eu vejo assim, vocês como meus amigos, como um diário. Sabe? Que eu posso falar o que eu quiser. Que eu fico até mais leve. E que eu sei que vocês vão me escutar. E alguns vão entender, outros não. Mas sempre vai ter esse lado e tá tudo bem. Na parte da competição, né? Eu quero tá muito focada. Eu tô focada. Mas eu ainda estou pecando por conciliar tudo que eu tô fazendo da minha vida no momento. Eu ainda tô pecando um pouco, sabe? Às vezes, por exemplo, ontem que eu tive que ficar aqui o dia inteiro. Eu não consegui ter forças pra treinar. Então assim, eu pequei. Ontem eu não treinei de novo. Eu não quero que isso aconteça, sabe? Então eu quero resolver tudo que eu tenho que resolver o mais rápido possível. Estruturar tudo que eu preciso estruturar. Mais conciliar com esse meu lado de atleta também. Porque eu quero ser uma atleta. Eu não falo que eu quero viver minha vida sendo atleta. Mas eu quero subir no palco e dar o meu melhor de mim, sabe? Eu quero isso pra mim. Não é o Vitor que quer. Não é falando de tal que quer. Ninguém pôs isso na minha cabeça. Eu que pôs isso na minha cabeça. Porque eu quero provar a mim mesma que eu posso. Sabe? Que eu posso chegar no físico legal. Que eu posso subir lá no palco e fazer o meu melhor. Mostrar pra todo mundo o meu melhor, sabe? E eu quero isso. E eu quero isso. Tem muito tempo. Tem mais de um ano. Se não for esse ano, igual eu falei. Se não for esse ano que eu for competir, vai ser ano que vem. E eu não importo. Vai ser daqui a dois anos. Eu não vou desistir desse meu sonho. Porque agora competir é o meu sonho sim. Gente, eu cheguei em casa. Eu vou só comer aqui, tomar um banho. E ir lá pra Valley House. E assim, vai e volta. Espero que vocês estejam gostando de como tá sendo. E deixe aqui nos comentários também sugestões. Do que vocês querem ver. Do que vocês querem que eu mostre. Se vocês quiserem que eu mostre mais minha rotina lá na Barato Suplemento. Se vocês quiserem que eu mostre mais minha rotina aqui em casa. Se vocês quiserem que eu mostre mais minha rotina lá na Valley House. Deixe aqui nos comentários, beleza? Sua opinião é muito importante pra mim. E no próximo vídeo também eu vou trazer um dia inteiro da minha refeição, tá? Pra vocês. Da minha alimentação diária. E dessa vez eu vou fazer do alto carbo, beleza? E também não deixe de acompanhar que nos próximos dias a gente tem um lá pra Timóteo. Veio a Luísa, o Gorgonoide de inauguração lá do CrossFit. E vai ser muito legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte muito tipo de likes. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.